A história de hoje, quem vai contar comigo é a Petrinha, uma boneca contadora de histórias. A história é a respeito de uma lagarta que tem um segredo. Que segredo será esse? A gente vai descobrir. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Varal de Histórias, um canal de contação de histórias para você, mas também para toda a sua família. Se inscreva no canal porque todo sábado tem uma história inédita. E a gente já vai começar porque a Petrinha já chegou e eu estou muito curiosa para saber que segredo é esse que a lagarta tem. Vamos lá! Oi, Petrinha! Oi! Nossa, quanto tempo que você não vinha aqui! É, a última vez que eu vinha aqui, a gente contou aquela história, a casa da minha tia. Ah, é isso mesmo! E hoje, Petrinha, eu trouxe uma história linda para você. Você trouxe para mim? É, um livro que tem uma história muito bonita. É esse aqui, ó. O Segredo da Lagarta Lucinda. Ué, uma lagarta que tem um segredo. É, já pensou? Que segredo será, hein? Ué, a lagarta tem segredo. Eu conheço o segredo da Joaninha. Ah, entendi. Você conhece muito Joaninhas, não é mesmo? É, eu gosto muito de Joaninha. Ah, a lagarta Lucinda tem segredo. Vamos descobrir, né? Vamos descobrir qual o segredo. A história vai começar assim, Petrinha, olha só. Ah, que lindo! Olha que lindo! Ah, que bonito! É muito bonito mesmo. Bem colorido o livro. Ó, entre margaridas e girassóis, em um jardim alegre e colorido. Colorido? O jardim, né? É, exatamente. Onde o sol é amarelinho, ilumina todo dia, as nuvens branquinhas, no imenso céu azulado, vivia a lagarta chamada Lucinda. Nossa, que lindo! Ó, lagarta bonitinha que ela é! A amarelinha! A amarelinha? Essa é Lucinda. Olha! E ela vive cercada de amigos. A lagarta tem muitos amiguinhos, Petrinha. É, que nem eu, né? É, você também tem muitos amiguinhos. Eu tenho muitos amiguinhos e tem um que a lagarta tem que eu também tenho que são as joaninhas. Ah! Petrinha ama joaninha. Pois é, e aqui nesse jardim lindo, Petrinha, tem passarinho. Tem minhoca. Tem minhoca. Tem formiguinha. Ah, a lagarta Lucinda tem muitos amiguinhos. É, mas sabe o que estava acontecendo, Petrinha? Não, o quê? A lagarta Lucinda, ela estava assim, se sentindo um pouco estranha, um pouco esquisita. Ela não sabia o que era. Se ela estava doente, se ela estava triste. Será que ela está triste? Ó, a carinha dela. É, a carinha dela está bem triste aqui, olha. Ó, Lucinda, não fica triste, não. É, e ela estava se sentindo esquisita. E a mamãe dela falou assim para ela, minha filha, fique tranquila que logo isso vai passar. O quê? Pois é, o que será que a lagarta Lucinda tem? Aí, a mamãe da lagarta Lucinda resolveu chamar o doutor Caramujo para consultar, para examinar a lagarta para ver se ela estava doente. Ah, será que ela está doente? Se ela estiver doente, o doutor Caramujo é o melhor médico do jardim. É? É, eu conheço. Eu tenho uma amiguinha joaria que uma vez ficou com dorzinha da garganta. E foi do doutor Caramujo e ele deu remedinho. Ela ficou muito boa. Ela nem tossiu. Aí, o doutor Caramujo disse a ela que ela não ficasse muito preocupada, não. Porque as lagartas guardam um segredo em seu coração. O segredo da lagarta é no coração. Qual será o segredo da lagarta Lucinda? Será que ela é uma bailarina? Uma bailarina? Ah, já sei, já sei. Ela usa o cinto na barriguinha dela e como ela é uma lagarta e fica se arrastando, o cinto pode machucar a barriguinha dela. Esse é o segredo. Petrinha, um cinto numa lagarta, só você mesmo para falar isso, Petrinha. Ah, já sei, já sei. Ela não fez o dever de casa, está escondendo da papai. Não, não deve ser esse segredo, não. Ah, já sei, já sei. A lagarta gosta de comer folhinha, não é? Gosta. Então, vai ver que ela comeu uma folha bem grande. Esse é o segredo dela. Não, eu acho que não, Petrinha. Olha, o médico aqui, o doutor Caramujo, receitou para ela um chazinho. Disse para ela tomar um chazinho de fortaleza, para ela ficar forte. Ah, ela estava fraquinha mesmo. Olha a carinha dela. Ela está até de cachecol. Eu estou achando que ela está com frio. Lagarta lucida, você está com frio? Você quer um cobertor? Eu acho que não, Petrinha. Mas olha aqui o que o livro está dizendo, olha o que está escrito. Não se preocupe, para desvendar o segredo é preciso esperar. Deixa eu ler, deixa eu ler. Tá bom. Tic-tac, tic-tac da vida. É, a gente não pode apressar, tudo tem seu tempo. Nossa, Petrinha, você está tão sábia hoje. É, eu não sei o segredo dela, mas eu sei outros segredos. Bom, Petrinha, continuando, olha só. O céu estava estrelado, o dia estava ensolarado, tudo estava perfeito no jardim. Mas a lagarta lucida continuava assim, tristinha, desanimada. Aí, o que aconteceu? A mamãe resolveu chamar um outro doutor. Outro doutor? Não é o doutor Caramujo? Não, o doutor Caramujo, ele é especialista em chá. Esse aqui é o doutor Grilo. Ele cuida de coisas assim do coração. Quem sabe ele não tenha uma injeção? Não, injeção não. Doutor Grilo, por favor, faz isso com a lagartinha, não. Injeção nela? Ah, não. Tá bom, tá bom. Ele não vai dar injeção, eu acho. Mas aqui ele está dizendo assim, ó. Você precisa ficar contente. E para isso, não tem remédio melhor que amigos presentes. Ah, ah, os amigos, é isso mesmo, os amigos, a lagarta lucida. Vamos chamar, vamos chamar, vamos chamar os amiguinhos, vem, 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 vem. Vamos chamar todos os amiguinhos do jardim, para alegrar a lagarta lucida, né? Vamos chamar os amigos da lucida. Vamos ver aqui quem são esses amigos. Olha! Ah! Olha! Tem aqui, ó. O primeiro que apareceu foi o sapo cantador. O sapo que canta, ele deve cantar aquela música que todo mundo conhece. Qual? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Será? Ah, e olha, ele se encontrou com um beija-flor de bico comprido Que também estava a caminho para encontrar com a lagarta Lucinda Petrinha Então já tem sapo, já tem passarinho, beija-flor Quem mais? Quem mais? Olha, olha quem chegou A dona abelha, acompanhada da dona joaninha Que veio também com uma amiga formiguinha Nossa, está todo mundo aqui, está todo mundo aqui A lagarta começou até a ficar um pouco alegre É, ela quase sorriu do foi É, ela quase sorriu E aí de repente em volta dela apareceram vários amiguinhos vagalumes Iluminando toda noite Por falar em noite, aí ela ficou com sono e foi dormir Ah, ela devia estar com sono, lá vai estar boa noite Ela deitou para dormir numa folhinha bem verdinha Ela encostou assim, Petrinha, ficou assim na folhinha Fechou o olhinho, ela já ia adormecendo Enquanto ela dormiu, sabe o que aconteceu? Não, nem imagino Ela sonhou Não sei se ela sonhou, mas embaixo da lagarta Começou a crescer um casulo Casulo? O que é isso? Um casulo, Petrinha? É a casinha da lagarta Ah, ela foi dormir na casinha, né? Bem protegida Agora ela não vai sentir frio Não vai sentir frio Aí a noite passou Ela dormiu Quando o dia amanheceu Petrinha, todos os bichinhos acordaram É, a Joaninha acordou assim, ó Ela espreguiçou Uma Joaninha espreguiçando Hum, que linda É, todo mundo espreguiçou A minhoquinha, as formiguinhas A abelha, o passarinho Todo mundo acordou, né? É, e acordou também um bichinho novo no jardim Será que você adivinha o que é, Petrinha? Um bichinho novo? É, olha aqui Nossa, tem uma borboleta amarela aqui Tem uma borboleta Tem uma borboleta voando bem aqui É, sabe quem é essa borboleta, Petrinha? Não, nem imagino É a lagarta, Lucinda Ué, mas ela não é uma lagarta? Mas ela se transformou numa linda borboleta Ah, esse é o segredo Esse é o segredo Ela ia se transformar numa borboleta Lucinda Ah, Lucinda, agora você é minha amiguinha Antes você era lagarta, agora você é borboletinha Eba, eba, eba Eba, eba Minha amiga Minha amiga do coração É uma lagarta que agora é uma borboleta Ela se transformou numa borboleta amarela linda Ah, que segredo legal Puxa vida Ah, eu vou falar o nome de todos os meus amiguinhos do jardim Todos, Petrinha Começando pela Lucinda Que é uma borboleta linda Depois uma joaninha, né? Ah, claro, uma joaninha Também a formiguinha, o passarinho A abelha O sapo Os vagalumes O elefante Elefante? É, do jardim do elefante Hum, Petrinha As minhocas, as baratinhas, os pisorinhos Todos os bichinhos que existem na face da terra Gostou da história, Petrinha? Muito, bastante, muito, muito, muito Se você também gostou, se inscreva no canal e deixa um joinha pra gente É, deixa um joinha pra mim Pra Petrinha também A história de hoje foi Essa aqui, ó O Segredo da Lagarta Lucinda De Poliana Barbosa É, muito legal, né? Lindo o livro Poliana, muito obrigada, viu? Por ter mandado o livro aqui pro varal de histórias E os beijos, Petrinha? Os beijos Eu posso mandar beijo? Claro Deve, não é mesmo, crianças? Olha só Luísa e Lívia, elas têm sete anos São gêmeas E elas moram em Divinópolis, Minas Gerais Gêmeas lindas Um beijo meu, da Petrinha Pra vocês E vai beijo também pra Ana Beatriz Flores, ela tem quatro anos Ela é Petrinha lá de São José dos Campos Beijo também pra vocês A Júlia também, olha A Júlia Soares, de quatro anos Ela é de Sabará, Minas Gerais Júlia, beijo da Petrinha Pedro Henrique, de oito anos João Gabriel, de cinco anos Eles são irmãos E eles moram em Franca, São Paulo Meninos, beijos pra vocês A Carol Xena, de cinco anos Ela é de Águas Mornas, Santa Catarina Beijo, Carol Também vai beijo pra Olívia Florentino Ela tem seis anos E ela mora lá no Rio de Janeiro Beijo pra você também, Olívia Também beijo pra Caroline Ferreira Ela tem cinco anos E ela mora em Garça, São Paulo Caroline, beijo também E também, Petrinha Vamos mandar beijo pra Maria Fernanda E pra Maria Eduarda Elas também são irmãs A Maria Fernanda tem quatro anos A Maria Eduarda tem sete anos E elas moram em Curitiba, Paraná Beijos pra vocês Crianças, beijo pra todo mundo, né? Beijo pra todos vocês Sabe, Petrinha Eu com as crianças A gente tem uma combinação O que que é? Todo sábado, onze horas da manhã em ponto Nós temos um encontro marcado aqui No Varal de Histórias E elas nunca esquecem Que legal! Beijo, crianças E até a semana que vem Beijo 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 Beijo